Bora lá então galera, vou trazer pra vocês mais um vídeo, nessa vez aqui é o mural do Lorde da Ferrugem, tá? Então vou completar ele pra vocês, se vocês puderem já deixando o seu like aí, se inscrevendo no canal, me apanhando na loja aí se for possível Se forem comprar algum item, podem me marcar tanto no Twitter, no Instagram, que eu vou estar repostando todo mundo, beleza? Então, sem mais enrolações, vamos lá cair aqui nele, né? Deve estar caindo bastante gente aqui, porque é um mural novo, né? Então deve estar tendo bastante gente, o cara já vai pegar a arma e com certeza ele vai me matar Eu vou pegar a arma primeiro que ele, se ele não atirar em mim, eu não atiro nele, bora Beleza, não vou matar não, vamos pegar aqui o primeiro desafio, vamos dar uma afastada pra gente ver qual que é esse desafio Ó, é colete material, pedra e madeira Esse é o primeiro desafio, facinho, mão com açúcar Então vamos lá galera, o que acontece, vocês vão ter que vir pro bosque ou lá no complexo e construir É simplesmente, opa, peraí, é simplesmente fazer isso daqui que vai estar contando pra vocês, tá? Vocês podem ver, já começou a contar Então você vem, destrói uma árvore aqui e você constrói, tá? Então eu tô aqui no bosque, eu acho aqui mais fácil, tá? Então ó, só vem aqui, construir vários, nada aqui, fazer uns 90, alguma coisa assim do tipo E ficar isso daqui que você já completa, ó, já tá vendo ali, já tá aparecendo que eu tô completando Então vamos lá galera, mais uma missão nessa daqui agora, ó Eu já completei aquela outra, então a gente tem que obter escudo de barris de gloop, tá? É tranquilinho, vem aqui no Pantano Gludge, tem muito barril Só quebrar e obter aqui o escudo, né? Quebrando 3 você já consegue, então bem tranquilinho aqui, tá? Ó, então vem aqui Vou quebrar esse daqui, ó, que tá E já completa A próxima, acerte pontos fracos ao coletar, né? Já vem aqui mesmo e já acerta, ó Só ficar acertando aqui, ó, rapidão Só acertar, ó Não sei quantos já foi, mas vamos continuar Vou botar um só Boa Já era, essa parte já foi E o próximo Vamos ver aqui Destrua estruturas com veículo Então vamos lá galera A gente tem que destruir estruturas com veículo Então é só você pegar um veículo E destruir várias estruturas pelo caminho Não precisa ser estruturas construídas Pode ser arbuto Pode ser Esse negocinho aqui, pode ser caixa Que se você vier pela frente Você pega E destrói, tá? O que vai estar contando Eu tô meio barbeiro aqui, tá? Eu acho, vou tentar uma coisa aqui pra ver se conta Pra ajudar vocês Vamos ver se conta Fazer um 90 aqui rapidão Não tão rápido assim, né? E vou cair aqui Pegar Vamos ver se eu consigo destruir E vai estar contando todas Então vamos lá, vamos ver se vai contar Aí, contou Aparentemente contou Contou Então é isso Vocês faz uma rampa aí Com várias construção Quebra de baixo Que vai contar pra vocês Beleza? Com isso daí a gente completa todos E o vídeo tá aí Eu sei que tava muito fácil de completar Mas eu tinha feito uma enquetezinha lá O pessoal falou que queria o vídeo E vocês que mandam, né? Seus pedidos são uma ordem E eu trouxe pra vocês Então é isso Tchau 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 Tchau